Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, trazendo no vídeo de hoje uma potência. Quanto que é 38 ao quadrado? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, o contato está na descrição. Vamos lá! Temos aqui 38 elevado a 2, 38 ao quadrado. Como é que a gente calcula isso? Eu vou te dizer, é muito simples. Isso é o mesmo que 38 vezes 38. Exatamente! Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Esse expoente natural me diz quantos fatores repetidos eu tenho. E os fatores que aparecem repetidos são iguais a esse número aqui, que é a base. Então, simplesmente o que a gente tem que fazer é multiplicar 38 vezes 38. Vamos fazer essa conta com muita calma, com muita paciência, para que a gente possa obter o resultado correto. Eu espero que você faça aí também com papel e lápis para conferir o resultado. Vamos começar por aqui. 8 vezes 8 é igual a 64. Eu deixo 4 do 64 aqui. O 6 do 64 vem para cá. 8 vezes 3 é igual a 24. 24 mais 6 daqui dá 30. Então, eu coloco 30 logo em seguida. Eu coloco um zero nesse espaço aqui. E agora eu vou começar com 3. 3 vezes 8 é igual a 24. Eu deixo 4 do 24 bem aqui. E o 2 do 24 vem para cá, bem pequeno. Em seguida, eu faço agora aqui. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 2 é igual a 11, que eu escrevo bem aqui, desse jeitinho. Agora, só o que a gente faz é uma simples adição. Nessa coluna, 4 mais 0 é 4. Nessa coluna, 0 mais 4 é 4. Nessa coluna, 3 mais 1 é 4. E nessa coluna, temos apenas o 1. Pronto! 38 ao quadrado é o mesmo que 38 vezes 38. E o resultado é 1.444. Por exemplo, se você tiver um quadradinho, os quatro lados todos de mesmo tamanho, os quatro ângulos de 90 graus, e a medida do lado desse quadradinho for 38 centímetros, então a gente pode dizer que a área desse quadradinho é de 1.444 centímetros quadrados. Considerando um quadrado em que a medida de cada lado seja 38 centímetros, a medida da área desse quadrado vai ser 1.444 centímetros quadrados. Porque para calcular a área de um quadrado, basta calcular o quadrado da medida do seu lado. Nesse caso, 38 vezes 38, 1.444. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!